Olha, meninas, eu vou começar a fazer essa borboletinha aqui, ó. Já tá aqui que eu... Ela já tá carimbada aqui, né, que eu usei. Carimbada não, gente. Eu usei o molde pra fazer ela. Olha esse molde aqui que eu usei. Aí, agora, eu vou fazer aqui pra vocês verem como que eu faço. Eu vou usar essa tinta aqui, vermelho, escarlate, matizado com branco. Eu vou colocar o vermelho pra fora e o branco pra dentro. Gente, eu sou apaixonada por essa borboleta. Amo demais. Amo demais. Gente, não repara, mas eu vou virando a cartela assim, todo jeito mesmo. E de ar, essa luz aqui tá estourando, gente. Calma aí que eu tento ajeitar. Eu vou fazer, gente, essa daqui, vermelho com dourado. Eu vou fazer essa parte das asas de cima vermelho e as asas de baixo dourada. Eu acho que vai ficar legal. Mas vamos ver, né? Se não ficar, fazer o quê? Agora, a gente vai... Eu vou dar a segunda demão, viu? Aí eu vou pausar aqui e já volto com a segunda demão pronta. Então, gente, já dei a segunda camada aqui, ó. Eu não sei que desgrama é essa que meu celular mostra uma cor. Olha, aqui tá muito diferente, gente. Esse aqui, ó, tá na câmera, tá parecendo vermelho fogo, mas não é. É o vermelho escarlate. E agora eu vou fazer as asas de baixo com essa tinta dourada aqui, ó. Vou colocar um pouquinho aqui na minha bandejinha. E eu vou fazer ele com o pincel filete, ó. Eu esqueci de mostrar o pincel que eu tava fazendo, mas ele é o número 4 da Relominha, gente. É esse aqui, ó. E eu vou... Esse aqui eu vou usar pra fazer embaixo, ó. O pincel filete. Que é pra ficar um dourado bem escuro. Porque se eu for matizar aqui, não vai ficar um dourado escuro. Olha aí como que ficou. Eu adorei. Agora só falta o contorno. E aí, ó. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.